Eu não sou um conservador de doutrina partidária ou de ideologia humana. Eu sou um conservador da palavra de Deus. Infelizmente, naquele congresso, a regra é essa. Se você tem que ter um partido. Como eu não tinha partido, eu acabei me sobrando, como dizem. Mas eu procurei fazer obra de Deus. Eu nunca, vocês podem notar, que eu não fiz parte de mensalão, de lista de propina, de petrolão, de Odebrecht. Mas teve oportunidade, pastor? Teve oportunidade? Ah, mas é claro. Chegaram, oferecer para mim, mas eu não tinha nada. Eu estou aqui como servo de Deus.